Boa noite, G-Show. Estamos aqui hoje na comemoração dos 50 anos da TV Globo e um ano de muita celebração, porque tem 20 anos de malhação. E adivinha quem é que eu estou entrevistando aqui na festa dos 50 anos da Globo? Ele, nada mais, nada menos do que o capiroto, Pedro Rafael Witt. Fala, galera. Tudo bem? Oi, tudo bem? Muito prazer. Ó, ó, ó. Seguinte, Rafa, qual é a sensação de estar participando desse momento significativo da TV brasileira? Me sinto muito honrado e privilegiado e só tenho gratidão para externar nesse momento, compartilhar com todas as pessoas que estão aqui. Você, o que você está sentindo? Ah, eu estou me sentindo no céu, no G-Show. Vem cá, vem cá, que não acabou não. Olha quem está aqui, olha quem está aqui. Com licença, deixa eu entrevistar, dar os boas-noites para a Isabela Santoni. Boa noite, boa noite. Como é que é? Está aqui hoje, 50 anos da TV Globo, 20 anos de malhação, muita celebração. É, essa semana está bombada, né? Está me comemorando, acho que é a maior honra estar aqui nesse evento e estar fazendo parte de malhação 20 anos, eu faço 20 anos mês que vem. Ó, que dia, que dia? Dia 6 de maio. Dia 6 de maio. Olha aí, fãs, enviem suas mensagens, seus presentes, seus beijos, seu coração para a Isabela. Dia 6 de maio. É isso, G-Show. Belinha, obrigado. Obrigada a você. Um beijo, galera. Tá? Vamos lá, curte a festa, que está demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.